E aí pessoal tudo beleza tudo tranquilo aqui quem fala é a belinha e vamos voltar aqui com Resident Evil 2 Revelations 2 que na minha humilde opinião é uma obra-prima só que eu achei meio ruim ele vir em capítulos a não ser que seja aquele Telltale games e acho que poderia ser lançado um Resident Evil contando mais a história em vez de ser lançado esse negócio mais de ação se bem que esse Resident Evil te leva mais para o survival horror mas não é mais a mesma coisa que antigamente mas a gente quer pedir o de antigamente agora então é muito difícil a não ser que você tenha uma ideia que os outros não não tenham criado que é bem difícil Vamos voltar para a campanha principal Vamos continuar E minha tia acabou de chegar Que bosta Então vamos parar aqui a gravação Já volto E aí pessoal tudo beleza tudo tranquilo aqui quem fala é a belinha e hoje a gente vai continuar com Resident Evil Revelations 2 Vamos abri-lo Acho que vai dar um clique Vai dar um clique Então Eu vi ali deu um clique para mudar a resolução Para 720p porque eu não Eu vou baixo da bateria Eu tô achando que o meu controle não tá carregando Eu acho que o meu controle não tá carregando Mas não ele ia parecer que tava carregando Ele ia não tá carregando Ah é sempre assim os controles sempre me trolam Deixa eu tentar colocar na outra porta aqui pode ser a primeira porta Não sei se eu consigo colocar na segunda aqui Enfim funcionou 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 Ok Vamos começar aqui Resident Evil 2 2 Não desligue o sistema de Playstation 3 Achei Achei o sistema do Playstation 3 tem muito 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 Vamos dizer Muita chatice cara No Xbox é só você entrar Ele pede para você carregar o jogo e já vai para frente Não que eu seja hater do Playstation Eu gosto muito do Playstation Ó cara Ele fica tipo um tempão nessa parte Carregando 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 Coloco de celas Detenção Bora A gente parou na parte do Barry né Que o Barry entrou na prisão Eu não sei se tá no fácil Se tá no normal Acho que deve tá no fácil né Porque senão não tinha passado dessa parte Mas acontece Mas acontece Eu tenho que ligar a luz Não dá pra menininha Eu quero só Tá Tá Ô louco É uma prisão aqui mesmo Opa Tem alguma coisa aqui? Uma joia que vai dar Nos dar dinheiro Olha O cara O cara ele viu a luz? Ou? Que que aconteceu? Meu Deus Opa Ô isso que é ruim né velho Os cara não deixa nada Vamos ver Parece que tem um mais lá pro fundo Cadê o Barry? Liga a porra da luz Viado Aí isso Ah, munição de pistola Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui tem um papel parece Escrito em russo Querida mamãe Eu não sei Se você lerá isso algum dia Mas preciso de você Eles nos chamaram de experimentos Torturam-nos todos os dias Todos os dias O que fiz para merecer isso? Porque isso Dói tanto todos os dias Fico com medo do que acontecerá em seguida Por favor mamãe me ajude Ajude-me Tá Ok Vamos devagarzinho Bom Tem... Acho que aqui que é a... Aqui que a gente prossegue né Acho que sim Opa Devagar... Ah, tem um zumbi Tem outro deitado ali Tem um tipo Tirando um... Um sono ali Acho que dá pra mim Andar aqui Dá... Dá Ah... Eu não costumo muito Usar isso como Comando do playstation Porque... Hã? Não surtiu o efeito? Que bosta Que bosta Que bosta Dá... Dêem outro aqui Ah... Ele tá morto já então? Vamos só reforçar então Ah... Que essa porra levanta Talvez o outro já... Que nos ouviu? Não? 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 É... Beleza... Esta aqui é a mesma prisão Onde a gente tava com a... Que eu tava com a Claire né? Vamo... Deixar aqui... Dá crise que seja pra lá Então vamos explorar pra cá Vai ter um tio aqui Já me viu Meu Deus! Beleza... Cuidados no museu de experimentos Os sensores equipados nos equipamentos Medirão os níveis de adrenalina e noradrenalina Para calcular o medo... O medo... Que a cobaia está sentindo As... Cores mudarão de acordo com os níveis Verde normal Laranja ansioso Vermelho piscando Ah tá... Esse daqui é as... Que que é cara? Calma velho Ah... Tá... 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 Se o sensor do cobaia mudar para vermelho Ela já está... Em fase de mutação Atire nela imediatamente É... Ela já está em fase de mutação Mas eu acho que ela não... 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 Não obteve essa façanha Então... A gente vai seguir aqui A gente podia ir pra lá né? Ver alguma coisa lá Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ah... Já deu! Que susto véi! Que susto? Que susto? Obrigado tio Morre A monstir! Uau! Curti curti Deixa ver se tem outro guia Ah... Não tem não Trecho O processo de Kafka O homem expressou a vontade De atravessar os portões O guardião do portão respondeu sim Realmente deseja passar pelo portão Então quebra as regras e vai em frente Mas esteja avisado, sou apenas um guardião dos portões Quem está além dos portões O fará estremecer de medo Parece ser alguma história, sei lá Enfim, eu abri essa caixa aqui Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa com ela Consegui achar alguma coisa com ela Invenção de pistola Que é o que a gente precisa mesmo Deixa eu ver, deve ter alguma coisa aqui Vigie, não, não Vamos devagarzinho Não dá pra abrir os negócios Eu não sei se o prosseguimento é esse Mas a gente vai indo Se for por aqui, ok, né Se não for, a gente sobe Eu acho que não sei se é aqui não Barry, por favor, socorro Ahn... Tá Bora, Barry Bora, Barry, mão Opa, tem um tio ali Espero que não seja aquele tiozaço Véi, eu não lembro mais como que eu passo daqui, véi E agora? Se eu for pra frente, ele vai negociar Então, será que é pelo outro lado? Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui Então, o lugar aqui É porta Ah, não, aqui Não é? Não Pera, o Barry não usa essa porra dessa lâmpada Pra que que tem essa bosta de lâmpada? Não usa pra nada Tá ok Bom, aqui não tem como passar, né Certo Então vai ser do outro lado mesmo Ah, ela sobe mais alto que a Claire, né Mas ok É do outro lado mesmo Que é essa parte aqui Que dá de passar Isso é normal Mais ou menos Nossa vida cotidiana é tensa Não sei se é aqui Eu acredito que é pra mim Seguir Opa Opa, não 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 me bata em mim Ok 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 Ok, parece ser aqui Oh, wow Que brinquedinho legal Ih, beleza Não é aqui Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa nessa sala aqui Pra gente ver Acho que não Tem nada que não Não Não, é aqui sim, velho Velho Não Será que é isso aqui? Vou jogar isso aqui lá Não Ah, vamos voltar então Nada a ver esses puzzles, velho Vou ter que passar por esse tio aqui Opa Tá aqui o tio que estava aqui Beleza Show de bolas Puta porra Aqui era onde a gente estava? Era Que bosta Fiz o caminho mais longo O que é isso aqui? Tijolo? É, tijolo 50 tijolos aqui Mas tá bom Onde que é, cara? Tá um calor do caramba aqui Tô jogando Eu tenho que entrar na sala daquela máquina lá Que tá bloqueada Tá, me diz Como que eu vou chegar lá Mano Não sei Realmente não Deixa eu ver Ah não Sério Não Pera Vem aqui, guria Não Sério Aff, velho Não acredito Se não fosse ela Eu acho que eu não ia adivinhar nunca Que ela ia fazer isso aqui Mas tô ok Não, pera Tem um negocinho ali dentro Que eu vi Missão de pistola Interessante Tá E agora Pra onde que a gente vai? Tá Não, já começou as músicas Os barulhos e tudo Ah, é aqui mesmo Ah, não Ah, eu esqueci onde que é, velho Onde que é, velho Que a gente sai daqui Eu fiz Eu fiz Escola Clare Acabei de fazer Escola Clare Eu não gosto de Ficar voltando Mesmo cenário Nunca dá certo Tipo, nunca dá certo Ah, deve ser lá em cima Ah, deve ser lá em cima Mano Eu lembro de onde eu saí aqui É alguma porta Alguma dessas portas Deixa eu ver se tem Não, não tem porta pra lá Pra lá, pra lá Aqui é a porta normal Acho que é aqui Não, aqui era onde eu tava Mano, já fiquei perdida De novo Ó, eu saí aqui Tá, pum A ver se tem algum mapa Alguma coisa Mas ela já tem 45 balas Pode passar por mim Beleza, obrigada Aqui você desce Aí você chega lá Naquele lugar lá Certo Tem alguma dessas portas aqui Ah, acho que é aqui Deixa eu ver Não, essa é aquela parte lá Ah, tá E acho que é aqui mesmo E acho que é aqui Tchau Tchau